Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado sábado para você e para sua família, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos conceda saúde, paz e alegria. Ontem eu estive com meu arcebispo, Dom Zanoni, que como sempre me recebe com todo carinho e me trata com dignidade e respeito. Temos conversado bastante ao longo deste tempo que ele chegou aqui na nossa arquidiocese. Ele sempre se coloca à disposição para nos ajudar. Quero deixar claro, mais uma vez, de que não existe aprovação da igreja em relação às aparições de Anguera. Existe uma comissão de estudo que foi nomeada por Dom Zanoni para averiguar o que acontece aqui em Anguera comigo. Mas, enquanto eles não chegam a uma conclusão, a igreja, aqui na Arquidiocese de Feira de Santana, me trata com a devida caridade e respeito. Eu já disse em outras catequeses e posso afirmar que nenhuma autoridade da minha igreja me tratou com o respeito e a dignidade que o meu arcebispo me trata. O qual eu agradeço de coração. Ontem, quando eu estive com ele, ele estava preocupado por causa de publicações que são feitas na internet com as mensagens de Nossa Senhora de Anguera. Bom, é tempo de confusão, a gente sabe. Há um disse-me-disse muito grande que se roda pelo mundo em relação à igreja, as mudanças que serão feitas e que já estão sendo feitas. Claro que eu tenho coisas na igreja que eu, como católico, não concordo muito, mas eu sou católico, amo a igreja e continuarei amando a igreja, e continuarei sendo católico com a graça de Deus, e continuarei aqui com o meu trabalho de evangelização, sempre sendo observado pela igreja na pessoa do meu arcebispo Zanoni, o qual eu tenho um grande respeito e paro para escutar os seus conselhos. Mas a preocupação é que ele me falava que, juntamente com outros bispos, ele chegou até a me mostrar um vídeo, né? Então, na internet existe, eu expliquei para ele, olha o Dom Zanoni, eu não tenho nada a ver com publicações que as pessoas fazem, ou interpretações das mensagens de Anguera que as pessoas fazem, existe, eu disse para ele, existem muitas mensagens de Anguera que falam da igreja, existem muitas profecias gravíssimas, feitas em Anguera, em relação à igreja, mas Nossa Senhora nunca falou mal do Papa Francisco, porque se falasse eu estava aqui falando, o que Nossa Senhora, hoje, Nossa Senhora para mim, em primeiro lugar, eu acredito no que ela fala, e eu estou dizendo a você aqui agora, então, Nossa Senhora, não existe nenhuma mensagem de Anguera, não existe nenhuma mensagem de Anguera, em que Nossa Senhora falou mal do Papa, ou disse que o Papa era isso, ou era aquilo, não. Uma semana, talvez, depois da eleição, existe uma mensagem, inclusive, que Nossa Senhora pede, rezai pelo Papa Francisco, está lá, né? Claro que Nossa Senhora profetizou que nesse tempo haveria muita confusão na igreja, haveria coisas graves na igreja, tudo bem. Agora, não existe, as pessoas às vezes ligam para mim e perguntam, Pedro, esse Papa é verdadeiro ou falso? Essa pergunta não é para ser feita a Pedro Regis, as pessoas querem que eu diga baseado nas mensagens. Agora, se Nossa Senhora aparecer hoje em Anguera e disser, estou dando um exemplo, que o Papa é isso, que o Papa é falso, que o Papa é... O que ela falar, eu vou publicar, não tem conversa, entende? Mas eu estou aqui dizendo, por quê? Porque o site italiano, amadonadianguera.it, fez algumas interpretações. Eu disse, o site madonadianguera.it não me pertence, é um site particular. O nosso site, os nossos canais de divulgação que pertencem a nós, que estão na internet, são, fica claro para você agora. Na Itália, madonadianguera.com, esse é meu. Cá no Brasil, pedroregis.com, apelosurgentes.com.br, no Facebook, facebook.com.br, 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 mas quando você vai entrar, aparece o nome, Associação Nossa Senhora de Anguera. Se você procurar no Facebook, agora, Apelos Urgentes, Associação Nossa Senhora de Anguera, vai aparecer a página oficial no Facebook. Depois temos a página oficial em italiano, www.facebook.com.br, madonadianguera.com.br, Essas são as nossas páginas. No YouTube, nós temos um canal, Apelos Urgentes. Se você ver, eu já vi vários, vários canais, vários sites, onde as pessoas fazem a interpretação das mensagens. Eu até já cheguei a pedir, as pessoas não fazem a interpretação. Se você tem dúvida, me pergunte. Se eu souber, eu respondo. Aí, causa essa confusão toda. E, com muita caridade, o Dom Zanoni me perguntou, claro, ele é arcebispo da diocese, onde acontecem as aparições. Ele sempre teve um respeito por aquilo que acontece em Anguera e pela minha pessoa. Então, ele fez exatamente o 100% correto. Me perguntou, porque ele viu que vários bispos o chamaram, o chamou e disse, Zanoni, o que é isso aqui? Então, ele pensava que era nosso. Então, eu disse, Zanoni, não se preocupe, porque ele não me pertence. Agora, eu não tenho como controlar as pessoas na internet, no mundo inteiro. Cria um site lá, cria uma página e vai falando o que quiser. Eu não tenho nenhuma responsabilidade por nada. Nós temos a Associação Nossa Senhora de Anguera, aqui no Brasil. Temos a AMA, Associação Madonna de Anguera, na Itália, que é responsável pela divulgação das mensagens, aqui no Brasil e lá na Itália. Mas, se alguém, mesmo da nossa associação, seja daqui, seja da Itália, fizer alguma coisa errada, eu vou falar, entende? Eu corto, tiro e pronto. Então, eu não sou responsável. Nossa responsabilidade é exatamente nesses canais que nós estamos citando aqui. Eu sou católico, estou com a minha igreja, estou com a minha diocese, minha arquidiocese de Feira de Santana e com o meu arcebispo, Dom Zanoni, que me acompanha. Quem tem responsabilidade em relação às aparições de Anguera é a arquidiocese de Feira de Santana. Aí, isso causa tanta confusão que, às vezes, outros bispos que não têm nada a ver com as aparições de Anguera, às vezes, acabam exagerando e falando coisas. Tem bispos que fazem até documento falando contra Anguera, por causa dessas confusões que se causam. Que também estes bispos estão errados. Eu estou aqui dizendo publicamente, Dom Zanoni vai assistir esse vídeo, isso é falta quando um bispo. Quer dizer, que falta de coleguismo, que falta de diálogo isso, entende? Porque, se acontece uma aparição na arquidiocese de Feira de Santana e um bispo de qualquer parte do Brasil e do mundo vê alguma coisa, alguma conversa errada, por que não pega e liga? Ô, Dom Zanoni, como é que é esse negócio aí? Entende? Agora, faz... Já aconteceu no passado de bispo fazer documento, fazendo crítica e até condenando as aparições de Anguera. Quer dizer, passando por cima de uma comissão, passando por cima da autoridade de um arcebispo. Isso é falta de respeito com o colega, eu acho, na minha ignorância. Mas, como hoje tudo pode, eu trato todo mundo com respeito, sempre defendi a doutrina católica, continuaria defendendo. Se tiver alguma coisa errada na igreja, eu vou dizer que está errado. Tem coisa na minha igreja católica que eu não concordo, entende? Tem posições de autoridades da igreja que eu não concordo, porque eu tenho liberdade, eu não vivo uma religião terrorista, entende? Não vivo uma... Nossa Senhora fala que a gente vai viver uma ditadura religiosa. Eu só espero que essa ditadura religiosa não chegue para cá, para o nosso lado. Mas, repito, aqui publicamente, estive com o meu arcebispo, Dom Zanoni, ontem, sempre quando eu peço audiência, ele me recebe, conversamos amigavelmente, ele é uma pessoa maravilhosa e que me trata com todo o respeito, assim como eu o respeito, como pai espiritual, entende? E sempre me coloco à disposição dele. Já falei, Dom Zanoni, se tiver alguma coisa errada, o senhor pode dizer, entende? Se o senhor vê que tem... Pode falar, não tem problema. A gente está aqui para ajudar. Ele sabe das minhas intenções, Eu digo aqui, não é para agradar, não, porque eu não devo nada a Dom Zanoni, nem a ninguém. Eu digo porque é verdade. Estou aqui falando isso para bajulação, não, porque tem pessoas que podem dizer, ah, ele está falando isso para ganhar ponto. Não, eu não preciso ganhar ponto de ninguém. De ninguém. Eu estou dizendo que é verdade. Entende? Dom Zanoni não precisa de nada disso. Entende? Ele é a autoridade máxima da diocese. Então, a responsabilidade sobre as aparições de Anguera está nas mãos de Dom Zanoni. Eu sempre digo, se a igreja vê que as aparições de Anguera, a diocese de Feliz Santana, não estou falando de bispo, de cardeal lá no Vaticano, isso aí não interessa. Quem está lá no Vaticano não está sabendo de nada aqui. Nem o Vaticano, vou te dizer uma coisa aqui agora, nem o Vaticano tem autoridade para passar por cima da diocese de Feliz Santana. Porque eu tenho um documento da igreja, a não ser que não está valendo mais nada. Tem documento da igreja que diz o quê? Que quando acontece uma aparição, a responsabilidade, a palavra final, é do bispo da diocese. Não é nem do Papa. É do bispo da diocese. Agora, o bispo da diocese, o bispo da diocese, ele é ligado ao Vaticano, ao Papa, às congregações, que são responsáveis por estudar esses fatos. Então, o bispo da diocese é que estuda com a comissão que ele organiza e depois ele dá o veredito dele. Por exemplo, não é que a igreja vai aprovar, o povo fica no negócio de aprovar a aparição. Eu não me importo com esse negócio de aprovação de aparição. O que eu quero é assistência espiritual. Eu quero é sacramento. Eu quero é me confessar, eu quero é receber Jesus. Pronto. Isso aí é igreja. Nunca me negou. Entendi? Mas é o bispo que vai fazer um relatório um dia e ele mesmo vai assinar e mandar para lá. Talvez eu nem veja isso. Compreende, meus irmãos? Então, é o bispo que faz. Olha, o que acontece aqui é assim, assado e pronto. Ninguém mais tem. Porque o padre, o papa vê as dioceses pelos olhos dos bispos. Os bispos vêem as paróquias pelos olhos dos padres. Os padres vêem a paróquia pelos olhos dos fiéis. É dessa forma que acontece. Entendem, meus irmãos? Vem essa hierarquia. Aí, um vai vendo através do outro, porque um só não pode enxergar o mundo. Por isso que existe a igreja, a sede, que é lá no Vaticano. Existem as dioceses, existem as paróquias, existem as comunidades, existem as famílias. Entende? Igreja somos nós. A igreja não existe só com os padres, com o bispo e com o papa. Não. Existe igreja com a comunhão de fiéis. Então, quero deixar claro que esse tempo de confusão que está havendo na igreja e que não vai passar. Entende? Não vai acabar tão cedo. A não ser que Nossa Senhora, não fala a verdade, que Nossa Senhora mente, por acaso? Nossa Senhora não mente. Ela avisou, eu falei para a Dona Zanoni, olha a Dona Zanoni, não existe nenhuma mensagem agora que Nossa Senhora falou mal de papa nenhum. Entende? Papa Francisco aparece na profecia com o pedido de Nossa Senhora de rezar por ele. A única pessoa que Nossa Senhora, isso eu dizendo para o meu arcebispo, e ele vai ouvir essa gravação, que eu vou mandar para ele. A única pessoa que Nossa Senhora citou o nome, entende? como uma coisa grave foi um cardeal do Vaticano. Aí ele está lá. Quem conhece as mensagens agora sabe o que eu estou falando. Mas Nossa Senhora não falou mal de ninguém. De ninguém. Nossa Senhora falou. Nossa Senhora nunca ensinou nada contra a doutrina católica. Do contrário, ela disse que a única igreja de Jesus é a igreja católica. Ou seja, o que ela disse foi que a igreja sempre ensinou. Nossa Senhora não mentiu, não. Então, eu peço às pessoas, querem divulgar a Anguera? Divulguem. Mas não façam confusão. Entende? Por quê? Porque isso preocupa a igreja. Aí, eu que não tenho nada a ver com o pensamento do povo, aí, eu vou conversar com o meu bispo, e o bispo me pergunta, me mostra no celular dele, Pedro, esse canal, quando eu olhei, não era o nosso. não era nem o nosso canal oficial, nem tampouco o nosso site oficial. Então, eu encerro o vídeo dizendo, mais uma vez a vocês, falando, Brasil, apelosurgentes.com.br Esse é um site, que é o site oficial brasileiro. Depois, vem outro site, outro, outro endereço brasileiro, que é o mesmo, só que muda só de nome para facilitar para as pessoas gravarem mais fácil. Pedroregis.com. Se você colocar pedroregis.com, você entra no Apelos Urgentes. O que mais? E no Brasil, existe alguns sites, entende? Aqui em Sergipe, por exemplo, tem um amigo meu que criou um blog que coloca as mensagens em Anguera, o Irandi, lá de Sergipe, bacana. Mas, assim, nunca causou confusão. Depois vem Facebook, facebook.com.br Ansa.ensa, mas se você procurar no Google, pode procurar. Apelos Urgentes, Associação Nossa Senhora de Anguera. A outra, é Madonna de Anguera. Quando você coloca ama a Associação Madonna de Anguera. Esse é o site oficial, essa é o, perdão, a página oficial em italiano. Ama Associação Madonna de Anguera. Então, para as pessoas não causarem confusão, né? Porque eu sou responsável. Eu estou na inteira obediência ao meu arcebispo, Don Zanone. Então, se há uma confusão, eu tenho que esclarecer aqui agora para vocês, porque para o meu arcebispo, eu já deixei claro ontem, entende? Acredito que ele entendeu tudo que eu falei. Tem mais o que? Temos o canal Apelos Urgentes no YouTube. Até eu peço a você que você entra e curta, né? Se inscreva no canal Apelos Urgentes que é importante. Vocês que estão assistindo, entre na página Apelos Urgentes Associação Nossa Senhora de Anguera, na página também na Ama Escreve Ama Ama você colocar em cima no Facebook, né? A palavra Ama aí vai entrar logo a página oficial em italiano que é nossa, entende? Que está nós temos todo o acesso a essa página. Então, qualquer outra página que quiser divulgar nós agradecemos agradecemos as páginas italianas, etc. Mas eu peço não faça interpretação. Você pode colocar lá a mensagem. Entende? Por exemplo, existe uma profecia que Nossa Senhora diz assim Chegará o dia eu vou mandar para o meu arcebispo no WhatsApp dele que eu tenho vou mandar para ele com esse vídeo também vou mandar para ele. Então, meus irmãos não façamos confusão ou não faça porque eu não faço não faça confusão expliquei para ele do Chino o Chino é o Papa Francisco o Papa Jesuíta é um Papa Jesuíta porque Nossa Senhora faz a profecia sobre o Chino Chino escrito com X ele até disse mas por que o X? Eu expliquei para ele porque o superior dos jesuítas é chamado de Papa Negro porque ele se veste com a batina preta ao falar do Chino que é ao contrário aí Nossa Senhora vai explicar lá embaixo na mensagem o espelho aquela história é o Chino ao contrário é onyx o que é um onyx? uma pedra preciosa negra então Nossa Senhora estava essa profecia era para dizer que nós teríamos um Papa Jesuíta na igreja mas não temos um Papa Jesuíta temos um Papa Jesuíta na igreja então a profecia se cumpriu entende? Nossa Senhora ali apontava apenas a profecia do Chino é só para dizer que nós teremos um Papa Jesuíta entende? Nossa Senhora não está brincando ela apontou e chegou e eu disse também para a Dona Zanoni eu estava em Sergipe na chácara do professor Murilo uma semana antes da eleição do Papa Francisco e eu disse não se assustem se na próxima semana for eleito um Papa da congregação jesuíta lá tinha quase 300 pessoas me ouviram isso eu contei para o meu acebispo ontem e tem testemunha lá de Sergipe todas as pessoas que estavam lá ouviram porque eu falei publicamente num encontro mas por que eu falei? por causa daquela profecia que Nossa Senhora tinha me explicado entende? então eu espero que com esse vídeo as coisas se esclareçam mas reza pela igreja reza pela igreja porque nós teremos muita confusão dentro da igreja muita confusão e não é coisa pequena não mas vamos continuar amando a igreja vamos continuar rezando por ela e quem quer a salvação não deixa a barca de Pedro continuemos católicos amando a verdade sempre a verdade paz e bem santo e abençoado dia para todos